Com vários títulos na carreira, então acredito que vai acrescentar muito para o nosso elenco e que conseguimos bastante títulos aí nessa temporada, conseguimos dar os nossos objetivos. Um prazer aí, Fernando. Seja bem-vindo. Cara, primeiro que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Muita gente fala que treinamento de goleiro é sacrificante, é difícil. Para mim é um prazer. Eu, quando entro no campo, eu não fico contando os minutos para terminar. Eu adoro fazer o que eu faço. Graças a Deus tenho saúde, tenho disposição. E a carreira de jogador de futebol é diferente da de vocês, por exemplo. A de vocês, se vocês quiserem se aposentar agora e daqui a 5, 10 anos voltarem, vocês voltam. É normal, um médico, um advogado. O jogador não. O jogador, quando chega uma idade, ele tem um período de atuação e depois ele não consegue mais atuar. Então, como eu sou apaixonado, isso me motiva a trabalhar. O Ceará, como eu falei, é um novo desafio. Um mercado que eu não trabalhei, um centro que eu não trabalhei. Por mais que eu tenha vencido em outros lugares, no Rio de Janeiro, no Paraná, em São Paulo, eu quero marcar meu nome aqui também no Ceará. O Fernando é um cara diferenciado. Eu acho que não é à toa que ele conseguiu conquistar o futebol onde ele passou e foi campeão. É um cara que se dedica bastante, que se cobra muito, que estuda futebol, gosta de analisar os adversários, gosta de se ver, procurando os analistas do clube. O Fernando do Prazer é uma referência. Acho que já mostrou durante a carreira que é um grande goleiro. Conquistou quase tudo que poderia no futebol. Acompanho o Prazer há muito tempo, ainda mais eu que sou de São Paulo. Joguei contra ele algumas vezes. Profissionalmente falando assim, diferente. Um cara que se cuida bastante. Acho que eu nunca vi um cara tão disciplinado assim, né? Tão focado nos seus objetivos assim, quanto ele. E eu aprendi muito com ele durante esse tempo aí profissionalmente. É um cara diferenciado. E agregou muito valor assim na minha vida e no atleta Richard. Você é um cara que foi extremamente importante pra mim nessa minha subida profissional. Sempre me acolheu bem, me deu conselho desde o começo, desde aquela época da volta da pandemia. E você é um cara que eu sempre acompanhei, sempre fui fã, sempre assisti os jogos desde a época do Vasco, do Palmeiras. E ter essa experiência diária com você foi uma coisa muito importante pra mim. Que eu não tenho palavras pra descrever a pessoa que você é. Além de fã, como atleta, eu também virei seu fã como pessoa. Bom, Fernando. É um momento agora de agradecimento. Pelo teu trabalho, pelo teu exemplo. Você é um atleta profissional, assim, poucos. Eu vi com o tamanho de dedicação. Com o tamanho de espírito de vencedor. Isso você levou contigo pra dentro do Ceará. No vestiário. Lembro muito que na Copa do Nordeste, a gente estava num momento difícil. E o que vocês falavam, né? E você especialmente falava dentro do vestiário sobre vencer. E a gente fica muito grato por você ter escolhido, depois de uma carreira brilhante, passar essa temporada conosco, né? Conquistar um título de campeão da Copa do Nordeste. Título esse que você não tinha na sua carreira e você agora tem esse título. Ele é campeão! Ele é campeão! Que nós valorizamos muito, de forma invicta, inclusive. E também fazer a melhor campanha do Ceará na história dos pontos corridos a nível de campanha brasileira. Então, é agradecer, te parabenizar, te dizer que tu és uma pessoa que a gente reconhece como um legítimo alvineiro. Oi, amor! Olha só, a gente está passando aqui para gravar um vídeo para ti, para dizer quanto tu é importante para a gente. E que profissional exemplar que tu é sempre foi em toda a tua carreira. Tu sempre foi um exemplo para todos nós aqui, de dedicação, de empenho, porque tu é o cara mais dedicado que eu pude conhecer. Um cara esforçado e conseguiu brilhar toda a tua carreira e sempre, nunca, nem um dia, faltou esforço. Eu te admiro demais por conta disso. É um exemplo para mim. Todo dia, levantar e se esforçar ao máximo. E é esse exemplo que tu passa para as crianças. Então, eu só tenho a dizer que estou muito feliz e triste ao mesmo tempo, porque é uma mudança para a gente. Mas eu tenho orgulho principalmente de ti e da toda a tua carreira. Obrigada por ser a base da nossa família. A gente te ama demais. Papai, eu te amo muito. Eu adoro ficar com você. Eu amo cuidar da minha sortinha. E você é muito especial. Eu te amo muito. Oi, papai. Está gravando esse vídeo aqui para você, né? E eu me inspiro, né? Dar você como exemplo para tudo. Você é meu companheiro, meu amigo, para qualquer coisa. Eu gosto muito de você. E quando eu crescer, quero tornar um profissional de preferência de futebol muito esforçado e bom, que nem você. Te amo. Um beijo, amor. Tu sempre vai ser a base de tudo aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal